Fogo foi contido e não há registro de feridos um princípio incêndio que atingiu a boate onde vai funcionar a San Sebastián na tarde desta sexta-feira, 29. A fumaça chegou a atingir a clínica AMO, localizada ao lado do estabelecimento. Em nota, a San Sebastián esclareceu que o fogo surgiu por conta de um respingo de solda durante uma obra. Não afetou as estruturas e foi contido. O terceiro grupamento de bombeiros militar, GBM, informou que está fazendo rescaldo na edificação e que não há registro de feridos. A clínica AMO também se manifestou sobre o assunto e afirmou que o foco de incêndio não atingiu as instalações da instituição, porém, por questões de segurança foram adotadas medidas de evacuação de funcionários e pacientes em tratamento. Os pacientes que estavam na AMO do Rio Vermelho foram transferidos para a unidade do Itaigara, acompanhados pela equipe.